E aí, meus amores? Aqui é a Joelma Souza e este é mais um vídeo aqui no meu canal. Então, meus amores, hoje, antes de começar o vídeo, como sempre, eu já quero pedir pra você se inscrever no meu canal, deixar aquele like e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se você que tá me assistindo, todo mundo deixa aquele like, todo mundo te inscreve, então te inscreve logo aí, vixi, faz a parte dessa. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu enrolo meu cabelo. Tá bom, meus amores? Eu vou mostrar pra vocês e vou te ensinar também, porque nem todo mundo tem condições de comprar chapinha, de comprar bebês. Então, eu vou ensinar você a enrolar seu cabelo de uma forma simples e que você tem em casa também. Então, chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como é que nem... Não sei se vai dar pra vocês. Tá bom pra vocês já chegarem, tá bom? E é assim, tá bom? Então, a gente vai começar a fazer. Eu começo a pentear, vou dividir no meio. No cabelo, vou dividir no meio. É, gente, ninguém não me vale muito. Toda vez que eu faço vídeo e tenho barulho do ventilador, é porque a minha filha, a hora que eu faço vídeo, é a hora que ela tá dormindo, porque ela tem o que eu tenho. Então, ninguém não olha ali no barulho do ventilador. Então, vou dividir meu cabelo. Gente, eu tinha bastante cabelo, bastante mesmo. Então, eu peguei o covid e eu fiquei com queda de cabelo. Meu cabelo caiu demais, muito mesmo. Caiu não, afinal, ainda tá caindo ainda. Devido do covid que eu peguei. Então, ó, eu dividi. Aí, o mistério pra eu deixar tudo em lado é uma faixa. Ó, tipo, esse aqui é aqui os panos que a gente, tipo, que faz isso. Mas, se você não tiver esse tipo de pano, você pode pegar, tipo, um fio grosso. Então, você pode pegar uma faixa que seja bem grande, assim, do comprimento do seu cabelo. E aí, vai ficar ao critério de vocês. Então, ó, eu vou pegar e vou botar aqui no meio. Eu vou dividir pra ver se tá certinho. E aí, esse lado aqui, eu vou amarrar com a xuxa. Vou amarrar com a xuxa. É pra não soltar. E esse outro lado aqui, eu vou fazer o quê? Tá? Vou tirar minha franja, só a franja. Podem ver que é só a franja mesmo. Minha franja. Vou grudar pra cá, pra esse outro lado aqui. Minha franja. Eu não quero que a minha franja fique enrolada. E agora... Gente, parece que eu tô muito amarela, né? Mas eu não sou. Então, amarela, igual parece no vídeo. Só pra vocês terem uma reação. Aí, então, eu vou virar agora pra cá, pra mim. Vou demonstrar pra vocês como é que eu faço. Ó. O cabelo já tá todo penteado, ó. Todo vídeo embarassado. E aí, eu vou pegando assim. Ó. Aí, você vai enrolando na caixinha. Aí, você pega outro cabelo, junta com o que você pegou a primeira vez, ó. Tá enrolando. Aqui, você vai fazendo as passas. Ó. Ó. Já pegou a outra parte, ó. 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 Eu junto, ó. Eu junto. Ó. E aí, eu tô fazendo. todos os processos. E aí, o passarinho cantando no meu vídeo. Tá enrolando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. esse processo, você vai fazer o que? Você vai ralando o seu cabelo na faixão. Até chegar no final. Chegou aqui, você vai fazer o que? Você vai pegar uma, uma elastiquinha, e você vai me fazer o que? Aí vai colocar o que? E aí, depois que você faz aí, você vai fazer isso aqui. E vai enfiar pra cá, pra dentro, que não é pra sair. Tá vendo como fica? Fica assim. Agora eu vou fazer esse outro lado aqui, vou passar em câmera rápida, vou botar em rápido, porque pra não demorar muito. E aí Então, olha, ficou assim. Ficou lindo esse jeito, vou deixar a piranha aqui mesmo, porque da franja ficou assim, ficou bem plena e bem bonito. Aí, 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 confesso que vocês estão falando de ficar feia, viu? A gente vai enrolar pra bem. Mas, vocês vão ver o resultado aqui, fica babá. Ficou assim. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar já são a tarde, então eu vou tirar a noite, porque a gente tem que deixar um tempo pra ficar batendo os cachos. Aí, aí, quando eu for tirar, eu venho aqui tirar junto com vocês, pra vocês verem o resultado de como vai ficar. Tá bom, meus amores? Então, daqui a pouco eu volto, então, daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, meus amores, voltei pra gente desmanchar o cabelo. E eu vou tirar com bem cuidado pra vocês verem o resultado. Gente, eu não sei se meu belinhado for certo, porque eu não sei fazer belinhado. E nem minha sobrancelha não sei se tá certo. Então, vamos lá começar a tirar. Já tirei minha franja. Agora, a gente vai desmanchar com cuidado. A gente vai tirar com bem cuidado. A gente vai arrebentar e o elástico que a gente pegou aqui, a gente vai arrebentar, né, querida? Bom, arrebentei. Gente, eu não sei se vai ficar bem, bem enrolado. Por quê? Porque eu fiz à tarde e tirei à noite. Geralmente, tipo, eu faço... Quando eu faço, eu faço à noite, durmo e quando é de manhã, eu tiro. Aí fica bacana. Tá queimando um nó. E outra coisa que eu ia falar pra vocês também, que antes de eu começar a fazer, o meu cabelo tava úmido e também... Ele tava úmido e eu passei creme de pentear. Pra ficar bem bonitinho. Gente, meu cabelo deu um nó aqui. Não sei o que aconteceu. Geralmente eu não até consegui tirar. Olha, gente. Tô tirando. Tô tirando. Ó. Não tá falando? Bem, bem encaixado. Por quê? Porque eu não falei, né? Eu durmo com ele no cabelo. Ó, já tirei um. Olha. Olha como ficou esse. Tem que tirar com bem calma. Olha, já tirei o outro. Vocês viram o meu cabelo como ele era, né? Já tirei o outro. Gente, ficou perfeito esse cacho. Tem que tirar a faixa daqui, ó. Tentar tirar aqui pra não despedir os cachos. Olha esses cachos como ficaram. Ficou top. Agora vou tentar tirar o outro lado aqui, gente. É um pouquinho difícil da gente tirar porque... Tá mais quando o cabelo é grande igual o meu. Aí então às vezes eu não vou mentir pra vocês. Ele pesa e fica meio agoniante o cabelo da gente. Porque o meu cabelo geral me tirei. A minha cabeça o cacho dói porque é muito grande o meu cabelo. Aí já viu, né? Deixa eu tentar tirar a liga. Pronto. Consegui tirar a liga. Gente, eu tô suando aqui. Tô torrando. Suando, mas tô torrando. Gente, meu cabelo... Esse que eu fiz ficou difícil de tirar as pontas dele. Tô desfazendo todos os cachos. Não tô acertando tirar esse lado. Já tá. Tô conseguindo tirar, galera. Tô conseguindo tirar. Meu Deus. Tô muito ansiosa. Olha como esse lado ficou. Gente, fiquei meio estranho. Tá vendo que eu vou mostrar pra vocês? Olha esse cabelo. Olha atrás como ficou. Gente, ficou pouco tempo, mas ficou lindo, Ana. A gente tá aqui bem de perto pra vocês. Tão vendo? Nossa! Ficou muito lindo. Então... Se você quiser colocar pra cá, ó... Você pode também. Ó... Tá não. Ó... Aí se você quiser vir com a piraninha... Você pode colocar a piraninha aqui, ó... Fazer um... Teve aqui... Hum... Ficou muito lindo. Muito lindo. Muito lindo o risco. Eita, meus amores, ficou assim meu cabelo, belíssimo, e se você fizer vai ficar belíssimo Então, o vídeo de hoje foi esse, o resultado do cabelo foi esse, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, me segue no meu Instagram e na minha gente social também, que a descrição vai ficar aqui embaixo, tá bom, meus amores? Eu faço pra vocês que eu amei, ficou muito lindo mesmo. Então, beijo, até o próximo vídeo, tchau!